O novo projeto de incentivo à leitura do Rotary Club de Realeza inovou a forma de compartilhamento de livros e revistas, entre outros. Geladeiras que até então estavam abandonadas estão virando bibliotecas itinerantes batizadas de gelotecas. É viabilizar, na verdade, o acesso à cultura para uma série de pessoas, de uma forma gratuita, onde basicamente as pessoas podem procurar os pontos onde se encontram as gelotecas, onde eles vão encontrar a presença de livros de diversos tipos, podendo disponibilizá-los ao uso. Então as pessoas têm a liberdade de pegar esse livro, trazê-lo para casa, fazer uma leitura tranquila e aí sim, quando finalizá-la, trazê-lo de volta para que outras pessoas possam dar continuidade nessa leitura. A ideia em si do projeto é viabilizar e valorizar o hábito da leitura, já que nós sabemos que o nosso país, infelizmente, tem um nível cultural ainda muito baixo em função dos problemas que nós todos já sabemos com a educação. Então a valorização da cultura, a valorização da leitura, é mais uma forma de nós podermos melhorar essa situação. O projeto será realizado na Praça Central, Posto de Saúde Central e Universidade Federal da Fronteira Sul, esta que recebeu durante a semana a sua geloteca. O projeto Geloteca, promovido pelo Rotary, é um projeto muito bacana. E quando a gente imagina encontrar dentro de uma geladeira, geralmente a gente prevê comida, bebida. Dessa vez o Rotary promove conhecimento dentro da geladeira. E essa iniciativa vem de encontro a um propósito fim, que é conhecimento. Seja através da leitura de romance, seja através da leitura de um conto, de uma crônica, ou mesmo de uma obra histórica, que nós podemos verificar a existência dentro da geloteca. É uma iniciativa louvável, tem o apoio da Federal da Fronteira Sul, do Campos Realeza, e também, já contamos também com a doação de alguns professores, que já tem sinalizado a possibilidade de contribuir para a formação de mais um acervo documental, para ser colocada em outros espaços aqui do município. Quem tem livros, revistas e artigos do gênero guardados e quer fazer a doação, pode procurar os membros do Rotary Club para disponibilizar a obra nas gelotecas.